Quer aprender a fazer uma jujubinha caseira com apenas 3 ingredientes que é fácil de fazer e ainda é uma delícia? Então vem comigo! Amiguinhos, no vídeo de hoje eu vou fazer jujuba caseira! Ou tentar, né? Mas se vocês querem ver esse vídeo, já deixem seu like, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo! Não se esqueçam de curtir esse vídeo, é muito importante para nós! Sem mais enrolação, então vamos comigo aprender a fazer essa jujuba! Vamos utilizar aqui um pacotinho de gelatina sem sabor. E uma gelatina de sabor de morango, só que vocês podem escolher o sabor que vocês quiserem. Vamos precisar também de 150ml de água morna. Começa aqui com a minha gelatina sem sabor. Agora eu vou colocar a gelatina de morango. Agora eu vou mexer bem para absorver bem. Vou misturar aqui com a minha colherzinha, igual as amelinhas que eu assisto, gente, coreana. Serão leão para vocês, amiguinhos. E eu vou mexer muito para absorver bem. Bem. Eu comprei uma forminha muito fofinha, de ursinha. E agora eu vou colar. Olha que fofinho. E agora eu vou colocar a gelatina de amiz. Eu voltei a forminha com óleo para não grudar. Espera aí que a forma está um pouco torta e eu vou colocar alguma coisa em baixo. Agora eu vou pôr na geladeira por algumas horinhas e já mostro como ficou. Já passaram duas horas que eu coloquei a água na geladeira e agora vamos desenformar para ver como ficou. Olha, amiguinhos, como está durinha. São muito pouquinhas. Agora eu vou desenformar. Vou pegar aqui uma fotinha sem ponta que eu tenho. Que bonitinho. Gente, olha só como ficou legal, ficou bem durinha, a Thalita também ficou bonitinha. Gente, mas olha que fofinho. Ó, gente, tô até com dó de comer o bichinho, olha que bonitinho. Ai, que fofinho. Hum, tomada linda. Ai, que fofinho. É uma delícia. Hum, uuuuh. Uuuuh.